Cada manhã que nasce, me nasce uma rosa na face. Flor se abriu em pleno inverno, nasceu feriu, desafiou no suave o tempo. Eis a vez, mais uma vez, de se olhar e ver ao longe no horizonte, além do monte. Mais adiante, está o abismo do sonhador, fui eu quem salto, ainda faz calor. Abraço a dor, no como estou, eu faço o céu de cobertor. Olha a lua, olha o dia, lhe deixei na escrivaninha, um botão de flor vermelho como a vida. Mantei mil flores no teu quintal, mil flores ao mal. Mal de amar, enfim, sonhar, enfim, arder no fim. E a tarde cai em queda livre. Cai a fonte, se faz rio, corre em terra, chega ao mar e sobe nuvem. Chora em chuva, molha o rosto de alguém que olha na multidão. Infernos no céu, o dia vai nascer. Me espera, quando menos se espera. Uma flor vai se abrir, revelando o segredo de ser. Sou eu, o beija-flor primeiro. Extraindo no sumo do amor, a canção que se fez. A flor traz no âmago a dor. Eram três da manhã no relógio da esquina que há tempos parou. A flor traz no âmago a dor. Para, 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 irá morder o fruto do absurdo que no sumo traz. A vida num segredo, sinta o paladar, saliva ao mar. Eu me vento, me salino, me seivo, me flor. Me verbo, me alvoreço, me versejo a dor. Aurora-me, passarinho-me, morena-me, dilume. Lua-me ao céu sereno. Eu, intransitivo amor, insaciável ser. Passeio peregrino por terras e tês, língua-me, o sol. Eu, me vinho, me sangri, o seio, me na voz. Na terra seca, úmida de teus lençóis. Chuva-me em paz pelo mundo. Morder o fruto do absurdo que no sumo traz. A vida num segredo, sinta o paladar, saliva ao mar. Eu me vento, me salino, me seivo, me flor. Me verbo, me alvoreço, me versejo a dor. Aurora-me, passarinho-me, morena-me, dilume. Lua-me ao céu sereno. Eu, intransitivo amor, insaciável ser. Passeio peregrino por terras e tês, língua-me, o sol. Eu, me vinho, me sangri, o seio, me na voz. Na terra seca, úmida de teus lençóis. Chuva-me em paz pelo mundo. Parirara, parapara, parirara. Parapara, parirara. Será que doce um dia foi o mar? Um peixe virou sábia E então vivia Deus na lua Ou se perdeu na noite escura Será que o sol é feito fruta Que a tarde cai de tão madura Me diz o vento que procura Passou com pressa ainda pouco Nascemos de um pequeno sopro Ou é o imenso ventre e o mundo Esconde a pele um mar profundo O amor é rota de navegador Fisgoador, pescador Costura flor, botões caídos Bate no sol um coração frio Jogou-se a paz de um precipício O verbo espera o seu princípio Quantas estrelas há no céu da boca Palavra voa, opo voa Com quantos ventos se perdoa Do céu escorre a Via Láctea Os grilos fazem serenata Porque é tão pequeno o mar imenso Quantas cavernas abre o tempo Quantos outonos tem dia É doce o mel da melancolia E chora a chuva sua alegria Ou se derrama em alforria Será que mata a bala de hortelã? Será que a vida é uma poesia vã? Será que a morte tem sabor maçã? O negro é o seu vestido O fim é morte O infinito O abocare Leve em lavra o amor Em trigo, em verso, em dor Em desumano afeto Na pele, em poro aberto Meu coração Lacivo e lunário Se lança num salto Ao doce e presságio Lábios vertem Deus Palma secreta, pinte e nua Suma flor Pairá vertiginosamente Em seu pudor Flor em carne viva Em carnaval Ferida aberta Que a poesia nutre a dor Um céu em furta cor A vida em seu supor Meu verso corre iliso A espera do primeiro Sopro de amor Assim bem de leve no ouvido Que pede um suspiro O que entregue O que tu és O que sou O que é o que é A falta de toque O que é o que o o O que é o que é O que é o o A alma secretamente nua, sua flor Bairá vertiginosamente em seu pudor Flor em carne viva, em carnaval Ferida aberta que a poesia nutre a dor Um céu em furta cor A vida em seu supor Meu verso corre ileso À espera do primeiro sopro de amor Assim bem de leve no ouvido Que pede um suspiro que entregue O que tu és o que sou Te vejo melhor na escuridão Nenhuma luz me basta Meu amor é um prisma Que o Violeta ultrapassa Música Faz amor comigo, você que ouve essa canção Faz amor comigo, do lume à escuridão Faz amor comigo, marro, pele e mansidão Faz amor comigo, me ativando a solidão Use a dor e o coração por dimensão No meu peito, bem no centro, há um grão de perversão Faz amor comigo, com duas gotas de limão Faz amor comigo, mulher ou nem de chocão Passe a língua em cada ponto de ilusão O teu ar encontra o meu numa explícita canção Use a dor e o coração por dimensão No meu peito, bem no centro, há um grão de perversão O meu peito, bem no centro, há um grão de perversão Faz amor comigo, você que ouve essa canção Faz amor comigo, do lume à escuridão Faz amor comigo, marro, pele e mansidão Faz amor comigo, me ativando a solidão Faz amor bem, me ativando a solidão Essa canção se dá a qualquer um Ao nascer do sol mais comum Ao serenar de um ser em dia bom Essa canção é onda leve Silêncio que se atreve a ser canção Lábios que umedecem Em sal, suor e oração Virgem Maria Deus, virgina-me com Teu mão Toda canção é uma mulher Lhe dando o seio em notas de alimento e desejo E essa canção é toda Tua Pura e ponte aguda Virgem Maria Deus, virgina-me com Teu mão Faz a canção chegar aos ouvidos A ponta dos mamilos Faz a canção prostituta Dulcíssima e nua Que se entrega de graça Ou por simples cantar o lar de sua graça Ou por simples cantar o lar de sua graça Essa canção se dá a qualquer um Ao nascer do sol mais comum Ao serenar de um ser em dia bom Essa canção é onda leve Silêncio que se atreve a ser canção Lábios que umedecem Em sal, suor e oração Virgem Maria Desvirgina-me com Teu mando Toda canção é uma mulher Lhe dando o seio em notas de alimento e desejo E essa canção é toda Tua Pura e ponte aguda Virgem Maria Deus, virgina-me com Teu mando Faz a canção chegar aos ouvidos A ponta dos mamilos Faz a canção prostituta Dulcíssima e nua Que se entrega de graça Ou por simples cantar o lar de sua graça Ou por simples cantar o lar de sua graça Nem os pais O sangue Ou por simples cantar o lar de sua graça É da minha natureza amar É da minha natureza desviginar a natureza das coisas Foi ela que me fez homem Foi a natureza que me comeu pela primeira vez O feminino sempre comeu masculino desde que o mundo é mundo Eu era um menino deitado na areia escura e úmida do quintal da minha casa A tardinha, quando eu fui engolido pela natureza Delicadamente ela me bebeu Jorrou da minha fonte mais oculta todo o prazer de sentir o corpo da terra nua Abri os braços tão forte que quase pensei em envolver a terra toda num abraço E o meu corpo nu, deitado de bunda lisa para o céu E tornara-se, enfim, o corpo de um homem Sem nenhum segredo No outro dia de manhã Nasceu um pequeno olho d'água No canto do muro da casa Formando um riozinho doce Me sinto o dono dessa fonte Sei que ela é feita da água doce do meu primeiro gozo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Amém. 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 Deus é mulher como eu. As mãos que acolhem, as unhas que ferem, o silêncio que antecede. Eu fui mulher antes de ser lua. Eu fui antes de tudo tua. Eu fui mulher Antes de ser lua Eu fui antes de tudo tua Sou tua, 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 nuiva No imenso véu Branco encardido Espero o filho Meu leite é vinho branco Águas de um leve pranto Nasce-me um poema Bebado e amando Bebado e amando Bebado e amando Eu fui mulher Antes de ser lua Eu fui antes Antes de tudo tua Eu fui mulher Antes de ser lua Eu fui antes de tudo tua Eu fui antes de ser lua Eu fui criança Deus é mulher como eu As mãos que acolhem, as unhas que ferem O silêncio que intercede Eu fui mulher Antes de ser lua Eu fui antes de tudo tua Eu fui mulher Antes de ser lua Eu fui antes de tudo tua Deus é mulher como eu Eu fui antes de tudo tua Eu fui antes de tudo tua Amém. 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 Sobre o céu e o mar, muito além do sol e do horizonte, para além dos tetos estrelados, meu espírito vai, ágil, levado por volúpia. Vai em busca de um ar superior, na sede de beber, como um puro e divino licor, o claro fogo que enche os límpidos espaços. Quero abandonar todo o peso e lançar-me rumo ao céu da manhã. Envoa o plano sobre a vida, para entender, afinal, a linguagem da flor e da matéria sem voz. Amém. 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 em mim, aberto o caminho, como a terra se abre para o rio, como nas vias corre o sangue em fim, a noite se abre para o dia, o ventre se abre para a vida, a bira do mar imenso, braço se abre ao vento, e meu corpo aberto, no instante de um verso, ergue os muros de um castelo, onde moram um ou dois segredos, que por descuido agora revelo, está em mim, aberto o caminho, como a terra se abre para o rio, como nas vias corre o sangue em fim, a noite se abre para o dia, o ventre se abre para a vida, a bira do mar imenso, braço se abre ao vento, e meu corpo aberto, no instante de um verso, ergue os muros de um castelo, onde moram um ou dois segredos, que por descuido agora revelo. Ando a noite se abre para o dia, ou dois segredos. Ando a noite se abre para o dia, e o dia se abre para o dia, que por descuido agora, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A vida o amor em paz se deu Flama que o dia me acendeu Atravessando os sonhos meus Entregando ao mundo ateu Nasce fúria como o sol Na violência de uma flor A natureza se guardou Num instante habita o mar Em euforia, chuva fina A dor umedecida Fonte em sobrevida Que do amor nascia Me correu no sangue e na poesia Na violência de uma flor A natureza se guardou Num instante habita o mar Em euforia, chuva fina A dor umedecida Fonte em sobrevida Que do amor nascia Me correu no sangue e na poesia A vida o amor em paz se deu Flama que o dia me acendeu Atravessando os sonhos meus Entregando ao mundo ateu Nasce fúria como o sol Na violência de uma flor A natureza se guardou Num instante habita o mar Em euforia, chuva fina A dor umedecida Fonte em sobrevida Que do amor nascia Me correu no sangue e na poesia Amanhã, à meia-noite Volto a nascer Você também Que seja suave Perfumado o nosso parto Entre ervas na manjedoura Amém